Olá pessoal, no nosso canal, arroba nosso ar. Hoje viemos falar do ar do futuro da Vitória Recha. Boa noite pessoal, e aí ó, o quanto é gratificante, ó, a Vitória Recha anda aqui, ó. Amanhã vamos ver que nós já sabe, né? E ó, que tá aqui perto de nós, ó. Boa noite pessoal, então, é a segunda noite, ó, vim aqui, apreciar ela de novo, e essa aqui é que eu peguei, creio eu que é a de hábito no tubo, porque tem ela que é do hábito diurno, ela desabrocha o dia e fecha a noite. E essa é o oposto, ela desabrocha a noite e quando é amanhecer, ela se fecha totalmente. Amanhã, pelo dia, eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês que ela vai estar totalmente fechada. Então, essa é a Vitória Recha, não é a Flor do Lótus não, essa é o que eu chamamos de Vitória Recha. Amanhã eu vou mostrar a vocês pelo dia, ok? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Então, eu vim aqui pelo dia pra mostrar a vocês a Vitória Recha que eu gravei ontem à noite, que eu falei que ela é de hábito noturno e não de urno. Então, pra vocês verem, ó, se vocês observarem, é a mesma foto da Vitória Recha, sendo que hoje, pelo dia, ela tá fechadinha, ó, tá vendo? Tem que ter uma aranhazinha aqui, ó, fazendo, se segurando nela. Então, no povo, é dessa forma. A natureza, ela é a natureza e seus mistérios. Ali estão os pangáceos. Enfim, nós falamos dos peixes outra hora. Hoje, eu vim falar somente do, dessa aqui. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo nosso. Queremos agradecer a participação de vocês e pedimos que vocês vão lá, dê aquele like, compartilhe e mais em breve ou logo em breve, queremos mais novo vídeo pra vocês, viu? Tchau! Tchau! Fiquem com Deus!